Então, dizia eu, muito boa noite a todos, uma vez mais, sejam bem-vindos então à 34ª edição do programa A Nossa Casa, um programa da responsabilidade da direção do Clube Domus Nostra, em parceria com a Rádio Mira, a emitir diretamente Mira para todo o mundo. Queria cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos ouvem aqui em Mira, que nos ouvem um pouco por todo o país e também um pouco por todo o mundo. Cumprimento sempre especialíssimo para os nossos imigrantes que nos acompanham de uma forma contínua e que nos vão enviando sempre mensagens que partilham no Facebook da Rádio Mira e também alguns deles que mandam informações também de algumas competições desportivas que se passam um bocadinho por todo o lado, seja lá fora. Lembrava-me aqui, na semana passada tivemos aqui informações sobre o campeonato de futsal no Luxemburgo, que o Zé Patarra fez a honra, dão-nos a honra de partilhar aqui connosco para falarmos aqui aos microfones da Rádio Mira. Também toda a informação que queiram dar a nível desportivo, que queiram que possamos aqui divulgar à antena da Rádio Mira, façam favor, podem enviar através então do Facebook da Rádio Mira, tal e qual como eu dizia há pouco. Como habitualmente estou eu aqui, o Pedro Gordo, tenho comigo também o Paulo Grego. iremos então falar um pouco de tudo o que foi o fim de semana desportivo, o último fim de semana desportivo e de alguma forma também agora que terminou o campeonato, a fase regular do campeonato de séniores e que no próximo fim de semana irá haver então essa Final Four, na qual o Clube Domus Nostra vai participar e que se confirma será aqui mesmo ao lado em Cantanhedo, uma grande oportunidade para todos os nossos simpatizantes, todos os nossos úteros, todas as nossas pessoas que gostam e que acompanham o Domus Nostra se deslocarem até Cantanhedo para apoiarem então nessa meia-final da Final Four para tentarmos já começar nas grandes decisões e trazer já para o Cabanão mais uma taça da Associação de Futebol de Coimbra, como todos esperamos. Então, dizia eu, além dos resultados do fim de semana e dessa antivisão também daquele que será o próximo fim de semana desportivo, vamos então de alguma forma deixar aqui até vós essas informações, dizer como é que decorreu todos os escalões de formação do Domus Nostra, como é que foram os resultados e também deixar então agora que nos vamos aproximando a passos largos do final de época para todos os escalões de formação e também, como dizia eu, para o escalão Sönner, tentarmos de alguma forma também ver e descortinar um pouco o que é que estará aí para vir em termos esportivos e quais as classificações que as nossas equipas têm neste momento nos campeonatos da Associação de Futebol de Coimbra. Neste momento também é o que tenho para acrescentar, contávamos ter aqui em direto uma participação também telefónica de um dos participantes nesta Final Four. Vamos tentar até a final do programa conseguir fazer esse contacto. Se tal for possível, teremos muito gosto então em falar aqui com alguns dos participantes nesta Final Four de Séniores, que irá então ser disputado no próximo fim de semana em Cantanhede e que será então mesmo aqui ao lado uma grande oportunidade para aqueles que gostam de futsal e que gostam do Domus Nostra também poderem de alguma forma apoiar a nossa equipa de séniores. Então, passando já a bola ali para o lado do Paulo Grego, cumprimentá-lo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E então, como estamos de fim de semana desportiva, houve um bocadinho para todos os gostos neste último fim de semana com muitos jogos disputados no Cabanão e uma equipa até que disputou duas jornadas no fim de semana. Foi um fim de semana que, no que ao futsal de respeito, começou na sexta-feira à noite e terminou apenas no domingo à tarde com sete jogos disputados pelas nossas equipas, muitos quilómetros percorridos por esse distrito de fora e como mais à frente também já iremos fazer referência a esta nossa deslocação à Pampilhosa da Serra para o jogo contra o Pobo. De facto, foi de um extremo ao outro do distrito. E então, passando aos resultados desportivos deste fim de semana e começando pelo escalão, como tradicionalmente costumo fazer, começando pelo escalão mais novo, os Benjamins, que se deslocaram até Pé de Cão, em Coimbra, para jogar contra o São João. A quarta jornada, taça de encerramento. E a nossa equipa de Benjamins saiu derrotada de Coimbra por 4 bolas a 3, estando neste momento, ao final da quarta jornada, no décimo lugar. Os infantis jogaram em casa, jogaram em Porto Mar, contra o primeiro classificado desta fase de apuramento de campeão, que é o Milena de Corvo. Tinha apenas uma derrota até o momento e assim continuou, uma vez que levou vencido a nossa equipa de infantis, ganhou por duas bolas a uma na quinta jornada de apuramento de campeão, estando neste momento a equipa do Domes Nostra no sexto lugar deste apuramento de campeão. Os iniciados também jogaram no sábado à tarde em Porto Mar, contra a União 1919, e foram derrotados por duas bolas a uma na quarta jornada, taça de encerramento, tendo baixado a equipa de iniciados do Clube de Domes Nostra para o sétimo lugar. Por sua vez, os juvenis, no domingo de manhã, receberam e venceram a equipa do Núcleo Sportingista de Condeixa para a quarta jornada da taça de encerramento, estando neste momento no segundo lugar. A equipa dos juvenis ganhou por quatro bolas a uma, como disse, e então neste momento é a única equipa invicta nestas taças de encerramento, tendo apenas nas quatro jornadas um empate, na jornada passada, estando neste momento em segundo lugar, atrás do São João. Depois os juniors, que tiveram jornada dupla este fim de semana, um acerto do calendário da semana passada, inicialmente na sexta-feira deslocaram-se até Coimbra para jogar contra o São João, saíram derrotados por três bolas a uma na quarta jornada, e num acerto de calendário no domingo à tarde foram até à Grécia do Lumeiro para o jogo e atrás da terceira jornada, e perderam novamente por seis bolas a quatro, estando neste momento no quarto lugar da taça de encerramento dos juniors da Associação Futebol de Coimbra. Por último, um destaque para a equipa dos juniors, que para a 30ª jornada, 30ª e última jornada deste campeonato da divisão de honra da Associação Futebol de Coimbra, foram até à Pampilhosa da Serra jogar contra a equipa do Pobre, onde venceram um jogo difícil, mas também um jogo bastante agradável pela festa que foi criada pela equipa da casa, em que venceram por três bolas a duas, estando a equipa de Almas Nostra logo no início do jogo a perder por dois a zero, sendo que depois, com o entreusamento dos jogadores, hoje tínhamos uma equipa um bocado diferente, bem desfalcada, com muitos juniors, e gente que, habitualmente, tem menos minutos no campeonato, e então conseguiu dar a volta ao resultado e vencermos por três bolas a duas. Pedro, acho que este fim de semana o destaque vai aqui para os juvenis, que seguem um excelente percurso nesta taça de encerramento, que venceram em casa um jogo com o resultado de quatro bolas a um, aparenta alguma facilidade, mas não foi isso que aconteceu, como bem os cientistas, porque voltaste-se ali ao banco dos juvenis também, este resultado de quatro bolas a um resultou de muito, muito trabalho, muito empenho na nossa equipa, que, apesar de todas as dificuldades há sentido ao longo da época, como aqui já fomos falando, de lesões, de alguns impedimentos de dar a ordem e de ser a equipa logo à partida que tinha o plantel mais curto, o que é certo é que estão ali grandes revelações, grandes jogadores, que têm feito muito por vestir aquele símbolo da equipa de Porto Mar, e até alguns iniciados que têm dado um excelente contributo também a esta equipa. Pedro, antes de voltarmos a falar dos sénios, pedi-te também aqui um comentário a esta prestação da equipa de juvenis na taça de encerramento e na qual estamos neste segundo lugar. E é, sem dúvida, perdão, é, sem dúvida, um destaque merecido para esta equipa de juvenis, que, como já tu referiste e como também várias vezes temos aqui dito à antena da Rádio Mira, é a equipa com o plantel mais curto, ao qual se somaram várias razões de jogadores importantes na equipa, a começar pelo guarda-redes o Simão, o Simão Nora, o Nobita, como ele é conhecido, que já há cerca de dois meses não pode, não pode contribuir para a equipa, e quando já antes dele também, o Lucas Sargento também numa lesão de qual alguma gravidade, da qual ele também está neste momento em fase de recuperação, mas que o irá com certeza impedir de voltar a jogar esta época, dois jogadores que são muito importantes na equipa, num plantel já de si curto, mas que esta equipa tem feito um trabalho excelente com a ajuda, como tu disseste, da equipa, com alguns jogadores da equipa de iniciados, como temos dito, temos tido grandes, grandes revelações, não só desses iniciados que têm sido chamados então quase uma forma contínua a esta equipa de juvenis, temos também o excelente trabalho que o Mr. David Nicolau tem feito com estes jovens, que tem conseguido extrair deles então o máximo nesta fase da taça de encerramento e com resultados, alguns resultados que têm sido de alguma forma normais se olharmos para aquele que foi o campeonato nestas equipas tivemos praticamente em concreto com a equipa de Condécia não perdemos na fase regular do campeonato de qualquer forma os destaques foi com a equipa de Vila Verde na semana passada ainda em que uma equipa com a qual não tínhamos conseguido ganhar na fase regular e que fomos jogar a casa deles na semana passada com várias lesões com vários impedimentos de última hora apenas um jogador para rodar no banco e que conseguimos trazer lá um empate assim como o resultado anterior que tinha sido feito com o centro Norton Matos que também nos causou imensas dificuldades e com a qual perdemos também na fase regular e que por isso esta equipa tem feito muito para se exceder para se ultrapassar em termos físicos e com certeza agora nesta fase vai manter o foco e poderá sem dúvida aspirar a estar como achamos que vai estar presente então na fase final na Final Four da taça de encerramento e depois se verá como é que vai correr de qualquer forma de enaltecer sem dúvida o grande trabalho que tem sido feito sobretudo pelos jogadores que se têm empenhado de uma forma fantástica o grande espírito que esta equipa tem do trabalho do Mr. David Nicolau há alguns jogadores que têm jogado menos e destacava aqui o papel do nosso guarda-redes de polentes o João Manco Jr que começou agora há pouco tempo mesmo a estar já com a época em andamento que entrou mas que tem tido um espírito de sacrifício imenso tem evoluído bastante tem tido o seu tempo de jogo como já teve neste jogo também vai somando minutos e será com certeza mais um uma das grandes surpresas em termos de escola de guarda-redes que o Dom Mons Nostra é tão conhecido na escola de guarda-redes futsal com grandes nomes e com grandes com grandes valores a este nível também um destaque o destaque para o Guilherme Azeiteiro que o tem substituído também e o guarda-redes de iniciados tem feito brilhantes exibições no escalão no escalão que é que não é o seu e no escalão mais velho que tem feito brilhantes brilhantes atuações e outros jogadores que têm jogado menos mas que são mas que são muito importantes em termos em termos de balneário destacava aí o Ruben Lemos também o André Sousa todos eles com um espírito enorme de equipa e toda a equipa está com certeza unida também para conseguir conseguir melhores resultados e quem sabe uma boa surpresa no final da época mas de grau a de grau se constrói o caminho não vale a pena estarmos já a antecipar mas eles sabem o valor que têm sabem os resultados que fizeram na fase na fase regular com as equipas que neste momento estão e muito bem a disputar as taças nacionais com destaque especialíssimo para a Casa do Povo Miranda de Corvo que por acaso não sei se o resultado deste fim de semana que venceu mais uma vez este fim de semana brilhante o trabalho da equipa da Casa do Povo de Miranda de Corvo um abraço para todos também o Vila Verdense que estão são equipas com as quais nos batemos praticamente igual para igual inclusivamente ganhamos o Vila Verdense na fase regular o que também quer dizer que a nossa equipa tem grandes valores e que com certeza paulatinamente vai conseguindo traçar e fazer o seu caminho e com certeza quem sabe quando chegar à altura das decisões se eles lá estiverem poderão ter começar também a saber a sentir aquela emoção de estar nas finais e poder disputar o destaque sem dúvida para os juvenis o destaque também agora que podemos avançar se calhar para falar dos séniores e eu destacava Paulo com certeza irás falar nisso também já o já o abordaste há bocadinho ainda que de uma forma muito breve mas sem dúvida o fantástico ambiente que se viveu no sábado passado em Pampolhosa da Serra muito longe uma viagem difícil de fazer sobretudo para aqueles como eu não gostam muito de andar de autocarro e sobretudo nestes sítios mais na Serra com estradas um bocadinho mais complicadas de qualquer forma o destaque sem dúvida para a forma como fomos recebidos pela direção também do Pampolhosa e o brilhante noite o pós-jogo o durante o jogo e também o pós-jogo que foi vivido ali em Pampolhosa com os jogadores e com a direção do Pampolhosa Paulo É isso Pedro e esse destaque é de facto mais uma nota até de agrado de como é que fomos recebidos na Pampolhosa Serra pela equipa do Boba e depois de fazer não é tanto a distância que foi mas era a viagem mais longa os quase 150 km que separavam Mira da Pampolhosa Serra mas aqui a maior dificuldade foram mesmo as duas horas e meia de viagem de autocarro e o quanto não é novidade porque nós já tínhamos lá ido a outros escalões e já por outras vezes tínhamos enfrentado esta equipa mas o quanto é sempre de registar que Portugal ainda não está todo da mesma forma no que há os acessos no que há as proximidades dos serviços diz a respeito e nós falámos nisso várias vezes que se ao nível de infraestruturas a Pampolhosa da Serra infraestruturas desportivas e ali aquela praia fluvial mesmo juntinho ao pavilhão onde tivemos o jogo se ao nível de infraestruturas eles estão até na minha modesta opinião bem à frente daquilo que nós temos visto por esse distrito fora mas no que há a proximidade e aos acessos temos que de facto referir que não é fácil chegar de forma rápida à Pampolhosa e como disseste bem esta nossa entrada no jogo a perder por 2 a 0 também um bocadinho se ficou a deber ao cansaço da viagem e o facto também deste jogo já não ter uma capital importância ao nível desportivo para o Domus Nostra e daí não termos se calhar ido com o tempo de antecedência necessário para uma viagem deste tamanho se justificaria dizer que terminado o campeonato da divisão de honra da associação de futebol Coimbra campeonato ao qual tínhamos um objetivo primeiro que era ficar nos 8 primeiros lugares para termos acesso ao play-off foram 30 jornadas muito disputadas um campeonato claramente onde há aqui para a equipa do Domus Nostra uma jornada que é uma jornada de viragem que é aquela jornada em que fomos jogar até São Martinho da Cortiça onde com a vitória no São Martinho da Cortiça e com o público que esteve presente nesse jogo por parte da equipa do Domus Nostra fez-se despertar um clique nos jogadores que de facto estava na hora de começarmos a ter melhores resultados e de facto esse final da primeira volta e toda a segunda volta foram de facto melhores uma equipa completamente diferente daquela que até ao momento tinha estado em competição em jeito de balanço ficam os 28 jogos realizados pelo Clube do Domus Nostra que resultaram em 16 vitórias 6 empates e 6 derrotas isto traduz em 54 pontos conquistados e o 6º lugar na tabela classificativa em 15 equipas bem sabemos que esta nossa equipa tem valor para ter ficado um bocadinho mais à frente mas o fosso que deixámos acabar nas primeiras 7 ou 8 jornadas tornaram quase irrecuperável melhorar esta classificação e como é lógico dar também valor aqui às 5 equipas que ficaram à nossa frente e a todas as outras que fizeram um campeonato julgo dos mais interessantes que já disputei com a equipa do Domus Nostra e que com agradável surpresa vamos ter aqui estes play-offs com emparelhamento de jogos algo diferente daquilo que tínhamos aqui perspectivado na semana passada com algumas alterações de última hora mas que estavam também no cenário que lançámos embora não fosse para aí a nossa maior aposta mas dos play-offs falaremos na próxima edição do programa a nossa casa hoje vamos nos concentrar na Final Four mas antes de irmos para a Final Four e antes de passarmos para os comentários dos nossos ouvintes pelos comentários no Facebook aqui uma nota tu já abordaste aí no Miranda de Coro mas este fim de semana Pedro e este é um destaque que quero aqui deixar com muito agrado e sobretudo muitas felicitações para as quatro equipas que disputam as taças nacionais dos iniciados e dos juvenis que esta jornada pela primeira vez conseguiram as quatro equipas de primeiro quatro vitórias nos respectivos campeonatos e sem desprimor nenhum para todas as outras que estão a disputar os nacionais como sendo o Xelo o São João e as equipas femininas mas estas que estavam aqui diretamente ligadas e competimos com elas este ano o Xelo também nos júnias mas não jogou este fim de semana e portanto destaque aqui para o Miranda de Coro que mantém o primeiro lugar na sua série o Vila Bredense que neste momento está no terceiro lugar numa série difícil como também o seu treinador já aqui tinha perspectivado mas ainda com algumas hipóteses de apuramento uma vez que passam os dois primeiros para a fase seguinte e nos iniciados ainda melhores estão as equipas de Coimbra o São João mantém-se invicto conta por vitórias de todos os jogos realizados está em primeiro lugar e o núcleo suportinguista de Condeixa que está numa série que só para tenhamos noção disto o primeiro clasificado é o Sporting que tem quatro vitórias nos quatro jogos disputados e o Condeixa está em segundo lugar claramente também ainda com hipóteses e os dois primeiros também passarão para a fase seguinte e daí o maior registro que as equipas de Coimbra estão a deixar uma boa nota e sobretudo para nós domos nostra compararmos que disputámos os jogos com o Mineta do Corvo com o Vila-Bordense com o São João e com o Condeixa algumas destas equipas conseguimos inclusive atirar pontos e até ganhar como foi o caso do Vila-Bordense dos juvenis e do São João nos iniciados e daí que fica aqui uma nota e uma esperança sobretudo mais uma esperança de que em breve estaremos aqui a falar destes resultados mas serão das nossas equipas e dos nossos escalões terminando só este destaque e antes de passar a palavra Pedro para continuar a desejar a maior sorte do mundo a estas equipas e que passem para a fase seguinte e fica a promessa de que em breve vamos tentar estar aqui em direto novamente com alguns destes treinadores para que possamos ouvir de viva voz como é que está a ser esta experiência para o São João e para o Condeixa nos iniciados que é a primeira vez que há esta taça do Nacional e também voltar a falar com o treinador do Miranda do Corvo e do Vila-Bordense para quem sabe fazer um balanço como é que foi esta primeira fase e perspectivar a segunda fase da taça do Nacional Sem dúvida Paulo e é de todo o interesse e efetivamente acompanharmos o trabalho que estas equipas estão a fazer nas taças nacionais acompanhamos com muito assertividade procuramos saber sempre o que é que fazem em termos de resultados e de alguma forma procuramos também saber quais são as expectativas que possam ter visto que os resultados que estão a alcançar podem levá-los efetivamente a lugares mais mais altos e até a patamares mais altos do futsal do escalão em que se estão a competir nas taças nacionais posto isto temos muitas mensagens eu vou só dar aqui uma pausazinha para pequeno compromisso publicitário voltamos a seguir para ler as mensagens que nos estão a enviar através do Facebook da Rádio Mira agradecer agradecer também essas mensagens que nos enviam e o facto de estarem a acompanhar-nos aí desse lado então podem continuar a enviar as vossas mensagens vamos fazer uma breve pausa só para compromissos publicitários e depois voltamos voltamos logo logo a seguir para falar então destas mensagens e para concluir o nosso programa que hoje será ligeiramente mais curto visto que não estamos a conseguir aqui os contactos telefónicos que estávamos a contar ter aqui em direto hoje de qualquer forma vamos então fazer esta pausa e voltamos logo a seguir para falar das mensagens e perspectivar então as próximas jornadas de futsal e não só das atividades das secções do Clube da Mons Nostra fiquem por aí voltamos já dentro de breves instantes até já sempre online e já cá estamos então para esta segunda parte do programa Nossa Casa hoje a 34ª edição do dia 16 de Abril do ano 2018 são neste momento 21 horas e 34 minutos e meio então dizia eu muitas mensagens já no Facebook da Rádio Mira e gostaria de cumprimentar todos os que nos acompanham através da internet um pouco por todo o mundo e também através então do Facebook da Rádio Mira cumprimentar o João Miguel Quitério que dá uma boa noite a todos cumprimenta o Pedro e o Paulo cumprimento para ti João Miguel Quitério que é um dos nossos atletas dos nossos craques depois da equipa de Benjamins depois Sérgio Grego que diz olá boa noite bom programa grande abraço Sérgio obrigado pela tua audição e desse lado e pela tua companhia depois o nosso grande ultra de Penacoba Helder Alves em direto em direto ao assunto isto agora é que vai ser sério por isso apelo a todos que compareçam nos campos e irmos todos gritar até ficar sem voz vamos domos vamos ser campeões é isso mesmo vai começar a partir do fim de semana a seguir à Final Four que será já no próximo depois no fim de semana a seguinte irá então a fase a fase de eliminatórias então o playoff de apuramento de campeões iremos falar nisso depois também a seguir Odete Rocha que nos cumprimenta boa noite o João Tomé Rua também o atleta dos iniciados que deu agora uma grande ajuda também à equipa de juvenis no domingo cumprimento João Tomé Rua Aldo Oliveira sempre desse lado cumprimento especialíssimo Mariano Gaspar também uma boa noite para ele depois muita gente Maria Mateus António Veríssimo o João Filipe Terriba o Rui Claro o Domingos Patarra também sempre daquele lado sempre no Luxemburgo um cumprimento especialíssimo para ti e para todos os nossos ouvintes que sempre nos acompanham desse lado o Tony Zorro também atleta da ACR Seixo o Fernando Ferreira Fernando Teixeira treinador então do Seixo também cumprimento especialíssimo o Simão Pedro o Amin da Canha João Miguel Quitério uma vez mais o Fernando Teixeira também deixa uma mensagem e diz boa noite Malta é bom continuar a ouvir-vos grande abraço um abraço para ti também Fernando muitas felicidades para ti e continuação de muitos sucessos também para a ACR Seixo a Cristina Lopes que cumprimento a todos o Nuno Matos aí está ele também diretamente ao Luxemburgo Guilherme Pionta que o Pionta esteve como cronometrista num dos jogos do Diffordange 0-3 ontem à noite que acabou por perder depois de estar a ganhar por 4-0 acabou por perder o jogo por 8-6 ele era o cronometrista deste jogo cumprimento para ti Nuno Matos que já o tivemos aqui no estúdio a falar também como é que está o futsal no Luxemburgo o Carlos António Mendes cumprimento a todos grande abraço para ti também Carlos Minda Canha sempre daquele lado em Toronto Canadá boa noite Pedro e companhia com grande orgulho que vos estou a ouvir novamente grande abraço para todos aqui do nosso Toronto com certeza será um bocadinho um bocadinho mais cedo neste momento em Toronto cumprimentar também então a Minda Canha a todos os que nos estão a ouvir aí desse lado cumprimento especialíssimo para todos vós obrigado pela pela vossa companhia podem continuar a mandar as vossas mensagens o Tony Zorro então que também manda uma boa noite a todos os amigos boa sorte para sábado abraço para os dois obrigado Tony grande abraço para ti também e como disse há bocadinho para o Frontageiro cumprimento especial para todos os atletas para toda a direcção da ACR Seixo e desejar obviamente os maiores sucessos para vocês depois depois temos também o Joaquim Silva que nos cumprimenta aí desse lado e que dá uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mira grande abraço para ti também Joaquim depois um aniversariante David Terribel grande abraço muitos parabéns e que dá-lhe um grito de domos aqui para todos João Pedro Oliveira também que está-nos sempre a acompanhar aí desse lado cumprimento também para ti obrigado pela tua companhia depois também a Clare de Noterre também que está que dá uma boa noite e está em Paris e que diz que é muito bom estar na nossa companhia obrigado por estarem também é um prazer imenso saber que estão aí desse lado a escutar-nos a Cristina Rua que também se ligou agora aqui ao nosso programa é um prazer imenso saber que estão desse lado a acompanhar sempre a Rádio Mira e em especial aqui o programa a nossa casa que como já disse um programa da responsabilidade da direcção do Clube de Homos Nostra em parceria com a Rádio Mira a emitir de mira para todo o mundo e então depois de termos falado o que foi o fim de semana desportivo que ainda agora terminou há muito pouco ainda ontem foi foi o final desse fim de semana desportivo ali no Domos Nostra vamos também abordar aquele que serão os próximos encontros e as próximas atividades levadas a cabo também pelo Domos Nostra agora que também se junta a nós a Sandra Barreira que cumprimenta também toda a gente cumprimento também especialíssimo e o David Terri lembra aqui muito bem como nós já dissemos também um forte abraço para a malta da Póvoa para eles também que ainda tivemos com eles então na Pampolhosa o Póvoa que também passou uma noite de inferno no dia 15 de outubro tivemos oportunidade de partilhar eles partilharam connosco o que foi aquela noite e foi efetivamente nós que também passámos muitos sustos eles também têm histórias histórias daquelas de arrepiar acerca desse dia desse final de tarde e noite fatídico para o nosso país em termos de incêndios João Perina que também dá uma boa noite a todos um grande abraço para ti também João e então dizia eu vamos avançar vamos avançar para para o aquela que foi para aquela que vai ser aliás a jornada desportiva do próximo fim de semana e para isso temos já o Paulo que nos vai dizer o que é que se espera e o que é que está aguardado em termos então desportivos para o fim de semana que irá já já que está aí quase quase à porta hoje é segunda-feira mas eles chegam muito rápido é isso Pedro e no próximo fim de semana mais jogos mais ação e esperamos que seja uma jornada dupla também para a equipa dos sénios que é bom sinal é sinal que passámos na meia-final da taça e que vamos jogar então no sábado e no domingo mas antes irmos à Final Four e perspectivar este encontro da Final Four de uma forma rápida passar aqui já por todos os encontros então há no sábado de manhã dois motivos de interesse para irem até por Tomar e para verem as duas equipas mais jovens do Domus Nostra os Benjamins e os Gifantins jogam as duas em casa curiosamente as duas contra a Académica de Coimbra portanto primeiro entram em campo os Gifantins que jogam às 10 horas contra a Académica de Coimbra o encontro da sexta jornada do operamento campeão e logo de seguida por volta do meio-dia a equipa dos Benjamins que recebe para a quinta jornada da Taça de Encerramento a equipa também da Associação Académica de Coimbra portanto serão de certeza dois bons motivos para se deslocarem até por Tomar no sábado de manhã como disse então a partir das 10 horas dois jogos logo no sábado de manhã depois de iniciados já à tarde vão até ao Ecológico da Tocha às 15 horas para jogar a quinta jornada da Taça de Encerramento e depois os juvenis no domingo vão até a Lourdemão para igualmente para a quinta jornada da Taça de Encerramento e os júniors na sexta-feira portanto serão os primeiros a entrarem em ação deslocam-se até Miranda do Corvo também para a quinta jornada da Taça de Encerramento do campeonato dos júniors mas aqui o grande destaque vai sem dúvida nenhuma para os séniors que este fim de semana têm então o primeiro grande objetivo da época se o primeiro objetivo era estarmos nos oito primeiros para disputar os playoffs a Taça era também um objetivo e cronologicamente ela vem primeiro conseguimos o operamento para a Final Four onde estamos quatro equipas como é lógico está a equipa do Domos Nostra e a equipa do Cria das Alhadas da Figueira da Foz o São João B de Coimbra ou São João Sub-23 assim é que é mais correto e o Almalaguez também de Coimbra e são estas quatro equipas que irão disputar a Final Four da Taça da Associação Futebol de Coimbra no Escalão dos Séniors a Taça que desta vez será disputada em Cantanhedo no Pabeão de Maria Albas e então o jogo do Domos Nostra será o segundo da tarde no sábado dia 21 já no próximo sábado às 17 horas fica aqui o convite para todos os nossos ouvintes em especial para aqueles que são adeptos e amigos do Domos Nostra para se juntarem a nós nesta mais nesta importante jornada para o futsal dos Séniors do Domos Nostra e para que possamos levar de vencido esta equipa do Cria e que possamos estar na final do domingo que esse é o nosso objetivo falando diretamente do Cria não será certamente um adversário fácil já jogámos duas vezes com eles nesta época em nenhuma das ocasiões conseguimos vencer empatámos em Porto Mar e fomos derrotados nas olhadas e há aqui uma nota de destaque para esta equipa do Cria ao longo das 30 jornadas ela tem apenas duas derrotas portanto é uma equipa que é difícil de bater como os nomes indicam ficou em quarto lugar no campeonato com 18 vitórias e 8 empates e as tais duas derrotas que já referi portanto esta equipa do Cria é uma nossa conhecida portanto conhecemos esta equipa já há muitos anos também em todos os calões ou em quase todos uma vez que eles alguns calões de formação não têm mas fomos jogando temos a história entre estes dois plantéis repete-se muitas vezes ao longo das épocas na distrital de Coimbra o Cria e também que já esteve representado nos nacionais em representação da Associação Futebol de Coimbra e que neste momento está como fruto do seu quarto lugar também nos playoffs de acesso ao título e consequentemente à subida ao segundo escalão maior do futsal em Coimbra importante aqui também uma nota para o primeiro jogo da tarde no sábado o São João B o São João de Sub-23 peço desculpa que vierá afrontar o Almalaguez o Almalaguez que será o nosso adversário nos playoffs que depois faremos referência na próxima emissão o Almalaguez chegou em terceiro lugar com 65 pontos e o São João B em sétimo lugar com 43 pontos há aqui algumas notas de destaque para esta Final Four sobretudo no jogo que nos diz respeito o jogo entre a Domas Nostra e o Cria esta equipa do Cria tem jogadores é um mescolo de alguma juventude com muita experiência tem todos os setores muito bem reforçados uma vez que nos dois encontros que tivemos com eles viu-se que quando o treinador vai ao banco ou tem necessidade de refrescar a equipa a equipa sai sempre a ganhar com isso portanto é um plantel equilibrado e é um plantel com muitas soluções daí que certamente não será um jogo fácil para a equipa de Domas Nostra mas também temos em Cria que também não será um jogo fácil para a equipa do Cria e daí que será com certeza mais um bom espetáculo de divulgação do futsal e com certeza será mais um jogo daqueles que irá ficar na memória para a história de Domas Nostra e que esperamos nós estar aqui na próxima edição a estarmos aqui a dar nota de uma vitória neste jogo e também como é lógico de uma vitória nesta competição Pedro Sem dúvida Paulo é esse o nosso desejo obviamente sabemos da enorme dificuldade e da enorme valia da equipa do Cria como dizias uma equipa constituída por muita juventude e também jogadores com bastante experiência mas sobretudo com grande qualidade em todos os setores o que vai ser de certeza um fator ainda mais estimulante para a nossa equipa que tal como nós também já falámos tem vindo a crescer imenso ao longo da época e que vai com certeza estar na sua máxima força também para disputar este jogo da Final Four da Taça da Associação de Coimbra de Séniores e efetivamente desejamos que seja uma grande jornada desportiva um grande fim de semana em termos esportivos para Domos Nostra agora que também o tempo começa a pedir que as pessoas saiam de casa que passeiam um bocadinho convidar toda a gente então que gosta de Domos Nostra que gosta de futsal para ir então no próximo fim de semana até Cantanheda aqui mesmo ao lado podem deslocar-se até às instalações do Clube Domos Nostra e lá haverá muita gente que irá para o jogo e lá podemos também organizar-nos para conseguir ir todos juntos para o jogo efetivamente será então uma grande jornada exigemos vir estar aqui dois ou oito dias com a taça para mostrar aqui em direto para os nossos ouvintes até porque temos esta possibilidade de o fazer através do Facebook da Rádio Mira e que bom seria e que prémio justíssimo por uma equipa que se reergueu praticamente das cinzas nesta época e que tem vindo ali desde a décima segunda jornada em grande crescendo e a começar a ser muito mais respeitada do que era até ali por seus adversários e sabemos que o Domos Nostra hoje em dia neste momento não é pera doce para nenhuma das equipas e que não há nenhuma equipa que com certeza gostasse de apanhar pela frente porque neste momento está em uma fase muito boa era isso que efetivamente nós desejamos fazer sobretudo grandes jogos e depois obviamente conseguir trazer a taça que é para juntar às outras três taças do ano do triplete em que conquistámos tudo o que havia para ganhar na Associação Futebol de Coimbra seria efetivamente mais um justo prémio para toda esta nossa equipa que também é muito jovem que tem jogadores muito jovens a disputar o campeonato também com alguns jogadores mais experientes mas que também tem ali enormes valores em termos de juventude e que já mereciam também começar a levantar eles próprios também essas taças dizia eu então um programa que hoje é ligeiramente mais curto de qualquer forma são neste momento 21 horas e 50 minutos quase faltam acessivamente 10 minutos para as 22 só cumprimentar o Beto Maranhão que entretanto se juntou a nós e que dá uma boa noite a todos grande abraço para ti Beto depois João Gonçalves Júnior boa noite a todos este fuso de 3 horas complica ele está no Brasil abraço a todos grande abraço para ti João Gonçalves depois depois o João Colasco que também manda cumprimentos a todos grande abraço para todos e que está também a dizer que no próximo sábado vai estar presente em Cantanhedo é isso vamos e que vai estar e que deseja boa sorte claro que sim a Sandra Moreira Graça Domingos João Costa Ferreira tanta gente a acompanharmos obrigado a todos pela vossa companhia pela vossa assiduidade desse lado prometemos então voltar dois ou oito dias e quem sabe como já vamos trazer a taça para mostrar aqui a taça a todos em direto então volta a convidar todos a estarem presentes no próximo sábado para partirmos todos juntos para o primeiro jogo da Final Four a meia final e depois prepararmos como todos queremos então a final do domingo mas para já no sábado o mais importante fazer dar o máximo para conquistar a vitória perante o Cria e que será com certeza um grande adversário então obrigado pela vossa presença só as despedidas Paulo mais alguma mais alguma palavra não era só aproveitar também para despedir os nossos ouvintes e deixar esse último reforço esse último apelo como disseste que a concentração para os adeptos para os úteros será por volta das 14 horas no pavilhão em Porto Mar lá teremos tempo certamente para afinar as gargantas para dar um grande apoio a esta equipa dos sénios do Dom de Nostra portanto um grande abraço até à próxima semana mas antes espero encontrar-vos então por volta das 14 horas no pavilhão em Porto Mar muito boa noite a todos então obrigado pela vossa presença até ao próximo programa